Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um GTA Online Estamos aqui de volta com vocês com mais uma Corrida de Rodas Exposta Bem, vamos começar a brincadeira Mesmas regras, mesma... Vamos lá Somente os carros novos Nessas novas pistas para sentir o comportamento Só para sentir o comportamento deles na corrida Não dá mais para fazer a largada que a gente faz de ficar acelerando e soltar e acelerar de novo. Eles acertaram isso, então o jogo não permite mais fazer esse tipo de... essa manobra. Legal! Eu vou testar depois nas outras corridas se é a mesma coisa. É, puxar em... Puxar uma outra corrida aleatória para a gente fazer isso. Aí em cima do campo de golfe, Rock for Wild. Ah, é legal, cara. É meio do centro aqui do Los Santos. É meio do centro entre aspas, né? É meio do centro entre aspas, né? Não é uma pista muito... A gente está em cima do nível da rua, mas em muitos aspectos estamos seguindo a rua. Nossa... A gente está em cima do lado. A gente está em cima do lado. A gente está em cima do lado. Silêncio Eu estou passando essa curva direto, já é a segunda vez que eu bato no mesmo lugar. Você vê, eu não tive prejuízo nenhum, né? Por enquanto, daqui a pouco a gente vai levar a frente do dono do carro. Eu não comprei que estejou o carro digitalizado, é feito pela internet do carro. Eu não vou mostrar a estrutura do carro que é tão disponível. Tá? Maior vez mais! Fique. Eu vou não, mas na verdade era o corpo da pessoa. Se eu guardi por causa da cabeça ou sozinho, é o mesmo like! Estou dando bobeira nessas curvas E aí Vamos lá. 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 Tá, volta limpa. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vou comentar, é só não ficar batendo à toa, que eu consigo levar do jeito que está a mais uma volta. Agora, vai explodir o carro no finalzinho da volta. Não adianta, começou a... Tchau. 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 Apoio Esse é o DR1 em segundo e, por último, em primeiro, o Benefactor BR8. Ele é muito estável, o carro. Tipo assim, eu achei ele pecável. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!